Ah, eu acho que é uma vila aqui, ó. Ah, aqui é a entrada de uma vila, é, vamos falar baixo. Se pá, as pessoas moram aqui. Aqui tem a polícia. É, a polícia do Xiu aqui. Ali, ó, Maju, a polícia do Xiu. Vocês lembram na Coreia, quando a gente foi? Não pode comer de garfo e faca, tem que ser só com a mão. Nossa, eu não vou conseguir, cara. Não pode comer de garfo e faca, não pode pisar na grama e polícia do Xiu aqui. Na Coreia tinha a polícia do Xiu, a polícia do beijo e a polícia do apontamento. Não podia apontar. Isso aí é só os memes, só pra quem acompanha a live das antigas. 2000, o que? 2019? 2019. Caralho, já tava falando IRL em 2019, mano. Meu Deus do céu. Olha que lugar interessante. Pô, pessoas moram aqui, Maju. Tem uma placa ali do Xiu, ó, da polícia do Xiu mesmo. Não é só na entrada que tem a placa. Deve ser uma vila... Sabe o que eu acho que é? Igual aquela vilinha que a gente foi em Amsterdã. Ah, é? Sabe? É, que eu não sei falar o nome. Eu também não sei. Que era das freiras. É. A vilinha que a gente foi na Coreia, que tinha a polícia do Xiu lá também, era a mesma coisa. Era uma vila de casas antigas, que o pessoal ia muito pra ver como é que é, muito turismo. Só que as pessoas moram de verdade nessas casas. Sim, sim, sim. É, acho que o mínimo também é... O mínimo é não ficar berrando, né? Fiquei curioso aqui, eu vi o pessoal entrando, né? Ah, tem uma placa aqui, ó. Deixa eu dar uma só, uma bisoiada de leve. Tem um negócio... Ah, é uma capela, Maju. Acho que é uma capela. Eu vou entrar. Nossa, que bonito aqui. Legal. E sabe o que eu acho que é aqui? Esse lugar que a gente tá, eu acho que é exatamente igual o rolê que a gente foi em Amsterdã. Eu acho que isso aqui é um convento, ou é um convento. Tenho quase certeza. Porque, ó, vem cá. Ó, tem umas freiras ali, ó. Tem foto de freira. Todas as fotos que eu vi nos lugares, era sempre com freira. Bonito essa estátua, né? É isso, bonito. É a estátua que fala? É o quê? Imagem. Imagem? Bonito. Legal. Ai, valeu se meter aqui. Ai, tô tendo que falar baixinho, chat. Hoje é SMR, pelo menos por enquanto. Agora, eu queria passar o nome do lugar pra vocês, mas como é que eu vou passar o nome do lugar com tanta letra assim, né? Benk and Macon Blessing, oh my god, é Ving Svergunning. Mais ou menos isso. Ah, aqui eu aceito uma foto espontânea, hein, de costas. Olha, totalmente espontânea. Eu com o chat, aqui, ó. Andando de lado. Aqui, ó. A Maju tá se especializando em tirar fotos minha na frente, andando com o chat. Pô, super bonitinho aqui, Maju. E que paz, né? Sério? Você ficou muito bonito, você é muito bonito de costas. Ah, vai tomar no cu. Ó, só não te xingo porque isso aqui é um lugar sagrado. Falo isso logo, logo em seguida. Falo isso logo depois de ter mandado você tomar no cu. Vamos entrar aqui? Tem as manhã? Não sei. Não pode. Das 11 às 11h40 não pode. Não sei não, hein. Vamos arriscar, vai. Já estamos aqui. Rapaz, não tô vendo ninguém, Maju. E aqui tem outra porta. 11 às 11h40. E agora? Tô na dúvida. Tá escrito aqui, ó. Bem-vindo à missa. Das 11 às 11h40. Mas aí, depois eu não sei. Vamos deixar outras pessoas irem na frente e a gente vai... A gente fingir que a gente sabe e a gente só tá conversando aqui, trocando uma ideia. E eles que vão entrar e a gente vai na rebarba deles. É, tá todo mundo olhando. Aí, ó. Das 11h... Tá todo mundo olhando. Mas é que tá. Das 11 às 11h40. Já passou nesse horário. Eu acho que esse cara deveria ir. Ele deveria se sacrificar pelo grupo. Ele foi, ele foi, Maju. Aí, ele se sacrificou pelos outros. Ah, que bom. Nossa, tá quentinho aqui dentro. Olha o vitral, que bonito. Aqui é pra botar dinheiro. Legal. Deixa eu ir ali na frente. Tô tendo que falar baixinho, gente. Vocês aí também, viu? Entra no roleplay. Nossa, eu acho que é igual aquela igreja que a gente foi. Na Suécia, chete. Aqui tem um... Isso aqui é tudo túmulo. Aqui, ó. Hipe. Aqui, ó. Não é? Rest in peace isso aqui? Eu acho que é. Meu Deus, 1819. Como assim, cara? Não existia nem alfabeto. Pô, bonito aqui, hein? Ó, as pilastras tudo retorcidas. Tudo espiral. De madeira, é isso? É, de madeira. Caramba, esse anjo é de madeira, mano. Nossa senhora. Não tinha impressora 3D, né? Agora, olha isso aqui, ó. Essa cabecinha do anjo também, que bonito. Parece aquele filme que... Tem um filme que tem uns anjos que saem da parede, assim. Ué, começa a se mexer. A casa do não sei o que, sabe? Você tá pisando num túmulo. Sério. Pisa aqui. Aqui é túmulo também. Toda pedra branca é túmulo. Bonito aqui, né? Você viu o altar lá? Que bonito. Caramba, essa imagem é bem interessante. Será que fica legal na câmera? O cara tá de toquinha, né? É um frade, talvez. Nossa, isso aqui deve ser muito absurdamente antigo, Majô. Eu aposto que é mais velho que você, isso, essa pedra. Aqui, ó. 1585, Majô. É quase mais velho que o Brasil. Aí, ó. Mandamos bem. Acho que não é todo mundo que acaba entrando aqui. Acho que fica com medo. Bom, a gente veio ali pela direita, né? Deixa eu me situar aqui. Bibibibobobó. Onde nós estamos agora? A gente pode ir pra lá. A gente pode ir pra cá e depois virar à esquerda. Fechou? Uhum. E vai ter uma pontezinha. Nossa, chegamos na hora certa. Olha a excursão do Harry Potter aí. Isso que não pode fazer barulho aqui, hein? Hã? Passa os formiguinhos. Tinha um caderno ali. Hã? Que aparentemente era pra escrever em cabo. Hã? Deixar um pedido. Sim. E eu ia escrever um negocinho, né? Hã? Se você pegar a caneta, eu acho que alguém roubou o interior da caneta. Ah, você tá brincando. Só tinha a carcaça da caneta. Nossa. O negócio, a ponta da caneta, o negócio da tinta, não tava lá. Pode crer. Tava só a carcaça. Nossa, entramos pra um lado e saímos pelo outro, hein? Olha só, é um patrimônio tombado pela Unesco. Legal. Olha. Tá na lista dos patrimônios mundiais da Unesco. Noventa, noventa e oito, parece. Deixa eu ver a excursão. Excursão, todo mundo de bandana amarelinha. Muito bom, né? Porque deu pra escutar as formiguinhas de longe, né? Isso, sim. É, tudo afirma. Vai, graças. Vai, baluninho. Bora, vamos seguir a molecada. Esses dois últimos são repetentes. Esses dois últimos são repetentes? Com certeza. Aqui deve ser um... Então, eu acho que não. Acho que é só pra avisar que é um ponto de entrada ali, alguma coisa. Nossa, Maju. Aqui temos um visual, hein? É, aquilo ali parece um castelo. Mas muito bonito, né? Sim. Ah, a gente tava lá daquele lado. Ah, agora que eu saquei. Ó, o pessoal vem até aqui com o barco e faz uma curvinha pra voltar. Aqui é o beco sem saída dos barcos. Sabe o que é o nome desse lago? Lago do amor. Esse aqui na esquerda. Quer nadar ali? Nadar? Não preciso. Quer nadar aqui comigo? Sai fora. Por que? Você não me ama? Ah, pô, avô, peraí. Você quer que eu tenha hipotermia, pô? Ih, rapaz, a galera tá entrando ali. O que é aquilo ali? É um euro. Tem uma placa ali que custa um euro. É um banheiro. É um banheiro? É. Por isso que era tão barato, então. Sabe onde a gente vai sair ali? Você não vai acreditar. Não vou. Não vai. A gente vai sair... Eu não tô acreditando. A gente vai sair por onde a gente entrou. Ah. A gente vai sair na ponte do cadeado do amor lá. Ah, legal. Então a gente deu a volta. A gente deu a volta. Então, a gente já matou já o lado esquerdo do rolê. Tá. Aí agora a gente vai fazer o meio e o lado direito. Uhum. Foi bom a gente ter vindo por ali. Tô gostando que a gente tá... A gente tá criando os movimentos, Maju. Oi? Ó, acaba ali, ó. Tá vendo? Ah, sei. Mas a gente só fez menção de... De descer. Já veio um monte de casal atrás da gente pra descer também. Ah, aqui, ó. A gente passou nessa ponte. O tempo tava feio. Agora o tempo deu uma melhorada. Abriu. Deu uma diferença, né? E aqui, ó. As canoas que a gente tava falando. As hortas canoas. Não entendi a lógica disso. Porque eu não sei como é que vão colher, né? Mas, enfim. Se é que é pra colher também. Às vezes é só pra ficar bonito. Quando a gente chegou, os caras estavam tocando. Estavam começando, né? É. Olha ali, olha aqui. O que é isso? Eu acho que é sexo. Não. Ih, não gostou, não. Ficou bravo. Desculpa, gente. Tô com dor de cabeça hoje, amor. Não, ficaram incomodados. Que a gente ficou filmando. Com razão, né? Conheço o atalho. Vem comigo. Conheço mesmo. Conheço, porra. Ó, mantém as mãos fora do bolso, hein? Escorregar aqui. Fudeu. Pode vir. Conheço o atalho. Pode vir. Me dá mão. Aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o atalho que só quem é da região conhece. Esse aqui é o atalho... Só quem sabe, sabe. Você sabia? Não sabia. É, não sabe. Agora eu tô sabendo. Agora eu tô sabendo. Cheiro de... Cheiro de estrume, de vaca, cocô marrento. Não é? Um cocô triste, cocô seco. Nossa Senhora. Ó, na verdade eu só vim aqui por esse pedaço porque ele é o mesmo pedaço do que da direita. É a mesma coisa. É a mesma coisa, o mesmo trajeto que da direita. A diferença é que aqui a gente cheira a merda de cavalo. É. Boa. E lá em cima não. Só isso. Tirando isso, tô ligado. Aí agora, ó, aqui já tem carro, já tem um centro aqui mais movimentado. Com essa loja que vende gato? Muito caro. Não, mas você não sabe o preço. Pergunta quanto que é. O moço, 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 quanto custa? Não, não acorda ele não, coitadinho. Você acha que ele tá dormindo ou ele só tá descansando? A velha é cego. Ai, que coisinha mais bonitinha. Não acorda ele não. Cara, ele tá em sono profundo, Maju. Será que é de verdade mesmo? Se não for. Existe a possibilidade de nem ser real. Pode ser empalhado. Pode ser empalhado.